Me chamo Catelyn, tenho 19 anos e estou estudando para entrar na Faculdade de Educação Física. Eu amo jogar futebol. Na verdade, todo dia eu jogo futebol. Lá onde eu moro, eu sei que só tem homem para jogar praticamente. Isso é muito difícil no dia a dia. Toda vez que eu jogava, ninguém me escolhia. Depois que eu mostrei que eu sou boa, que eu sou potente, aí sim eu era escolhida. Então isso para mim é muito significativo. Toda vez que eu vejo a história dela, eu me identifico. Tudo que ela passou, passa até hoje, a perseverança dela, a determinação. Porque às vezes a menina tem muito potencial, mas falta essa oportunidade de ver ela em campo. E ela mostra também para si mesma o que ela consegue, que ela é tão boa quanto eles. Então, meu sonho é ser técnica de um time feminino, mas é um time que eu quero lapidar na minha favela. Se você tem vontade de praticar um esporte, de fazer uma atividade qualquer, independente do teu sexo, você tem essa capacidade. O futebol em si, ele é muita coisa além de só jogar, ele também leva mensagem e também passa mensagem. Ele também é uma inclusão. Você acredita nesse tudo que você falou? Acredito. Então se você acredita, você tem que seguir em frente. Colocando foco naquilo que você quer alcançar, com certeza você vai chegar lá. Então, estamos juntos. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.